O nosso vídeo tem três desta semana de ginástica, tem uma ginásio, eu para ti, o que é a menina, da Fitbit Girl, em inglês, é verdade, tem-se avançar com o meu rumo, não mexer. Vamos assistir, ok, isto não tem, ah, Estados Unidos, uma casa real mostra, uau, que técnico, cumpridos, é não, vou dizer as neiras, não ficar, uau, uau, get free. Ah, 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 ah Ah, ah, ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Yeah! Oh yeah! Working! Me! Me! POP! Go on and on! Go, on and on! Working! Oh yeah! We'll be getting it! Oh yeah! Oh yeah! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.